Se eu pudesse voltar, parava o tempo Com certeza eu guardava tudo aqui E vivia no cofre da felicidade Pra nunca mais sentir saudade Do amor que eu senti Aquela casa, janela sempre aberta Pé de limão no meio do quintal Todo dia parecia uma festa Como se fosse a chegada do Natal Pés descalços afundavam a terra solta No varal as velhas roupas estendidas sobre o sol Infância boa de brigar até mais tarde Era assim a minha cidade Vento morno de veia Naquela rua, casas feitas de badeira Uma verde, outra amarela Talvez a mais bonita Na esquina se erguia, suntuou Sobrado de tijorro O primeiro da avenida Estrela eu via no buraco do telhado Sentia cheio de mato Quando a chuva cai Se Deus pudesse me fazer algum milagre Aprendi a rezar Que pra Ele pediria Que me trouxesse as coisas simples do passado Meus brinquedos espalhados Recheados de alegria Bala de coco, maia, mole, merengue Minha casa sempre cheia de bicho e de gente Se eu pudesse voltar para o tempo Com certeza eu guardava tudo aquilo que vivi Pro corpo e da felicidade Pra nunca mais sentir saudade Do amor que eu senti Se Deus pudesse me ajudar E fazer algum milagre Aprendi a rezar E pra Ele pediria Que me trouxesse as coisas simples do passado Meus brinquedos espalhados Recheados de alegria Se eu pudesse voltar para o tempo Com certeza eu guardava tudo aquilo que vivi No copre da felicidade Pra nunca mais sentir saudade Do amor que eu senti Do amor que eu senti Ou seja, só vi para eu Do amor que eu estou No copo, quantвид multimedia Aprendi a rezar Amado